Como consertar o seu eletrodoméstico, fio com fono elétrico convencional? Já abri ele, caso aqui tira todos os parafusos aqui atrás E tem um parafuso aqui também dentro do pezinho, tá aí embaixo Geralmente vai ter um parafuso dentro do pezinho Então como que você faz para consertar? Nesse caso aqui é muito simples, tá pessoal? Mais uma dica, o que acontecia? Eu fiz um limpa contato aqui, coloquei um limpa contato aqui Essas terminações pode ver que tá quentes, estão queimadas Precisa trocar, trocá-las E aqui tava podre, esse aí contatinho aqui Coloquei, já melhorou uma coisa Porém, o que acontece? Aqui já tá esquentando, já foi consertado O que foi consertado? Tirar aqui da tomada, primeiro de tudo Tirar a tomada, precisa tomar ali um choque Nesse caso aqui, dá umas tomadas aqui que já vem tudo junto Por conta desse metal aqui, esse aqui é o problema das tomadas que estão sendo feitas agora Mas acabam vindo uma outra parte junto Esse é um outro vídeo Nesse caso aqui, foi tirado o botão O que acontece? Tava girando em falso Ou seja, eu girava e não acionava Agora você pode ver que tá vindo o clack Tá vendo? Nessa fase aqui Tá? O que foi feito? Como ele é feito de molas Tem uma molinha ali Você não precisa, ou você compra outro potenciômetro Ou você só enfia a chave aqui, ó Chave de fenda aqui, ó E dá uma leve torcida Pra recondicionar, né? A envergadura correta do estágio que liga o potenciômetro Ou seja, eu não estava ligando Compensa fazer isso daí Compensa Mas também isso aqui é baratinho Você vai pagar 20 reais O máximo Que é muito bom também Esse potenciômetro Ele tem um bimetal Ali você vê que são dois metais Um curvo e outro chapado Como se fosse um arco Ele é mais fraco E o outro ele é mais resistente Ou seja, um é mais temperado E o outro é mais denso Esses dois metais atingindo uma certa temperatura Ele se dilata Tende a envergar Ou a ficar reto A envergar ou desenvergar Faz com que esse parafuso Faça o seu curto Dando assim início ou passagem Na corrente elétrica Tá? Acionando a temperatura Então aqui ele está desligado E aqui ele está ligado Só que esse botão aqui Ele estava muito no final Agora ele está bem no início Aqui é o início dele Então já começa Aí agora está certo Se você ver que você não está conseguindo Arrumar Configurar Os potenciômetros Compra outra Beleza? Agora para você economizar uma grana Faça você mesmo Pergunta né Compensa utilizar o forno elétrico Ou microondas? Acontece que você tem Através da temperatura do microondas Uma magnitude maior Rapidez para esquentar o seu alimento No forno ele já é mais gradual Mais lento Porém não tem as ondas As microondas Tão fortes quanto o microondas A realidade é que O microondas ele é mais cauteloso Para se utilizar E o forno é mais tranquilo Você pode colocar com alumínio Um montão de coisa dentro Que não tem tanto problema Quanto o microondas Além de estudos Que nos remetem a usar mais o forno Por conta de não entender ainda Se tem radioatividade Ou não Do microondas Se faz mal Se traz câncer Se prolifera alguma célula cancerígena Enfim Preferível usar o forno elétrico Tá pessoal? Quem tiver mais estudos aí A respeito disso Manda pra gente Comprovações a respeito De que é melhor o forno elétrico Ou algum estudo A respeito do microondas Comente aí Coloque seus comentários Valeu? Então fica a dica Tá consertado Se você gostou Se você curtiu Dá seu like Se inscreva no canal E fique dentro Das novidades Que você pode encontrar No seu socorro em casa No quadro novo Confira no nosso Se você gostou Se inscreva no playlist Coloque notificações A respeito dessa playlist E tudo que for Referente a essa playlist Socorro em casa Você receberá automaticamente Vão lá Beleza? Então eu vou ficando por aqui Forte abraço E até a próxima Então eu vou ficando por aqui